Daniela fez questão de guardar a primeira máscara feita por ela. Minha mãe precisava sair, a gente nas farmácias não estava encontrando nada, aí eu resolvi fazer uma. A ideia para atender uma necessidade particular foi a inspiração para retomar a produção da confecção inaugurada há 25 anos no centro de Santos. Os trabalhos ficaram parados durante quase 20 dias. Os clientes tiveram que fechar as portas na quarentena do coronavírus. Em vez de bermudas e camisetas, máscaras e algodão. Tarefa para cinco funcionários. Os donos participam de todo o processo de produção. Hoje está sendo nosso sustento, não só nosso, como dos funcionários e do pessoal que trabalha externo com a gente. Contratada há 20 anos, dona Damiana é uma das mais antigas na confecção. Para esta costureira, a experiência veio em boa hora, em tempos de medo e incerteza. E a gente ficou todo mundo preocupado, porque se a gente não voltasse a trabalhar, não sabia como é que ia ser, né? Mas graças a Deus, Deus abriu uma porta para a gente, para eles aí, porque se dá certo para eles, dá certo para nós também. Por dia, são confeccionadas aqui, em média, 400 máscaras. A solução adotada para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus deu certo. Toda a produção é vendida no mesmo dia. Daniela e o marido já pensam em ampliar a produção para atender a demanda. Olha, se falar a verdade, eu estou até precisando contratar mais umas duas costureiras, se falar a verdade. Porque do jeito que a gente está, a gente não está dando conta. A gente está fazendo só aqui na fábrica, 400 por dia. E mesmo assim, não está sendo o suficiente para tanto pedido que a gente está tendo. Então, vamos lá.